Galerinha, bom dia a todo mundo. Então nós vamos iniciar uma aula agora de progressão de exercícios, tudo bem? Então eu tô no módulo 5, apostila 1, frente 1, página 251. Então vocês têm que estar com um estojo aí, beleza? Caderno, apostila e aquela tabelinha que eu mandei no grupo semana passada. Que fala das geometrias, das fórmulas, etc. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, agora nós vamos ver geometria molecular, tudo bem, gente? Sim. Só tem um exercício aí, né, de vocês? Quantos exercícios tem? Dois. Dois? Eu não tô achando os dois aqui no material que eu baixei. Eu vou pegar minha pochila, tá? Tá. Tá bom. Bom dia, galera. Bom dia, Agosto. Bom dia. O que vocês estão fazendo essa quarentena? Que? Vocês estão fazendo essa quarentena. Dormindo. Eu tô em monções, então, tô curtindo. Eu acho que eu não tô de quarentena. Galera, vocês me perdoem, mas eu acho que eu baixei o exercício errado. O material errado. Eu tô percebendo. Eu só pensei que parece que tá estranho. Mas eu coloquei lá no site 2020. Porque tinha uns negócios diferentes. Sabe, eu baixei lá. Sabe, eu baixei lá. Galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vou tentar de novo aqui pra ficar mais fácil. Vou tentar de novo aqui pra ficar mais fácil. Tá baixando aqui, gente. Peraí. Eu achei aqui. Tá baixando aqui. Bom, gente, não achei aqui. Não teve jeito. Vamos lá, então. Mas eu vou dar aula mesmo assim, tá? Bom, vamos lá, então. Então, vocês estão na página 204? Vamos lá, página 254. Vamos lá. Será que não tem na internet esses exercícios, Bruno? Na internet, né? Mas aí vai ficar muito ruim a aula. Vou ter que parar e compartilhar, entendeu? Ah, tá. Eu não tô me vendo. Vocês sabem onde eu põe, hein? Pra eu me ver? Isso aí eu não sei. Peraí. Aqui, pronto. Então vamos lá, galera. Página 254. Vou ler o primeiro exercício, tá? Tá. Cinco amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos de tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos de tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores são Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro. Decidir o compensador seria aquele que apresentasse o cartão com o tênis ótopo com o maior número de nêutrons. Então os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. Aí você tem Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro. Como é que você acha o número de nêutrons, gente? Quem lembra? É o número de nêutrons. Hã? É o de cima menos o de baixo? Não lembro. É, mas o que é o de cima e o que é o de baixo? É. O de baixo é elétrons, não é? Prótons. E o de cima e a massa. E o de cima e a massa. Ai, não sei. Então, olha lá, Fernanda. A Fernanda tem quanto de massa? 56. E quanto de prótons? 26. Então, está dando quanto de nêutrons? 30. Isso. Vamos lá, Gabriela. 16 e 8. Isso. E a Julinha? 40 e 20. Então, quanto está o número de nêutrons da Gabriela? 8. 8. E da Julinha? 20. 20. E do Paulo? Quero. 4. 4. E do Pedro? Quanto que dá o do Pedro? Calma aí. 18? 18. Isso. Quais tem os maiores números de nêutrons? O da Fernanda. Fernanda. Da Fernanda. E quem mais? Julinha. E o da Julinha. Tá. Então, beleza. Só que ele fala o seguinte, ó. A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro. Quem que é Júlia? 20. Isso. Júlia é o calço, sim? Aham. E Pedro? Cloro. Cloro. Aí, vamos lá. O caos, que família ele é? Vocês têm aí? Não. Então, ele é família 2A. Vocês lembram da minha aula o que significa da família 2A? Ter dois elétrons na camada de valência. Isso. Parabéns. Então, ele é mais 2. Tudo bem? Então, coloca aí nos vídeos de vocês. CA mais 2. E o cloro? Que família ele é o cloro? Família 7A. O que significa ser da família 7A? 7A. 7A é menos 1. Isso. 7A é menos 1. Isso. Ele é menos 1. Então, aqui, a gente não tem ainda a ligação covalente. A gente tem uma ligação iônica. Porque você tem um metal com um ametal. Sim? Uhum. Então, lembra daquela pergunta que eu fazia na lousa? O cálcio do A2 e o cloro recebe 1. Como que vai ficar a fórmula deles? Vai ficar dois cloros e um cálcio, não é? Parabéns. Porque o cálcio do A2. Ou, senão, você faz CA2+, mais Cl- e você cruza. O 2DS e o 1DS, que é a decoreba. Perfeito? Uhum. Alguém tem alguma dúvida, gente, de exercício? Não. Hum? Não. Pode falar, Carol. Não. Não? Então, vamos lá. Que resposta vai ser a correta? A B. A D? B. D ou B de Bruno? B de Bruno. B de Bruno, porque eu tenho um cálcio para 2 Cl, sim? Uhum. Sim. Então, beleza. Anotem aí, então. Posso ir para dois, gente? Pode. Vamos lá. Os metais alcalinos terrosos, vocês lembram o que são metais alcalinos terrosos? Não. Família 2A. É o de bar. Não, não tem problema se não lembrar, gente, tá? Família 2A. Aí, vocês lembram o que significa ser da 2A? Dois elétrons na camada de valência. Dois elétrons na camada de valência. Isso, galerinha. Dois elétrons na camada de valência. Então, ele tem característica de metal, certo? Como estronce, pertence ao grupo 2 da bela periódica. Tem a tendência de perder dois elétrons para a formação de sais com os halogênios pertencentes ao grupo 17, como o iodo. Considerando o isótopo do estronce, o que é o 88 do estronce? É a massa. Parabéns, parabéns, Ana. Você melhorou muito. E o 38? O próton. Isso. Então, qual vai ser a carga do estronce se ele é da família 2A, galerinha? Mais dois? Parabéns, parabéns. Aí você tem o iodo, que é do grupo 17, que é da família 7A. O que significa ser da 7A? Ser 7 elétrons na camada... Isso. Quem que falou? As três. Valeu, valeu. Muito bom. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, quantos elétrons ele precisa para ficar mais estável? Um. Vai ficar assim a fórmula, ó. SR, que é o estronce, o mais 2. Coloque aí no exercício. Embaixo aí no rodapé. Coloque aí. Mais iodo, que o símbolo é o i, e em cima menos 1, que é a carga dele, certo? Que nós concluímos agora, tudo bem? Aham. Qual que vai ficar a fórmula dele? SR e 2. Parabéns. Quem falou? Eu, a Carol. Carol. Está voando, Carol. Você é uma monstra indígena. Agora, tentem acertar a alternativa do exercício. Ele quer... Você vai ter que achar o número de nêutrons. Para anotar o exercício. Nêutrons é massa menos elétron? Isso, menos prótons. Eu acho que é a D. D de dado? É. Parabéns. Parabéns. Por que 36 elétrons e não 38? Porque ele é mais 2. Ele é mais 2, então ele perdeu 2 elétrons, certo? Não. Lá no exercício, não está SR38? Sim, está. Ele teria 38 elétrons também, mas como ele representou como o cátion, se é SR mais 2, ele perdeu 2 elétrons, tudo bem? Sim. Então, ficou 36. Que alternativa que deu, então? D de dado. D de dado. É B ou D? D de dado. Ah, tá. Alguém tem dúvida? Posso prosseguir? Pode. Então, tá. Agora, vamos lá. Ligação covalente. 258. 258. Vamos lá? 258. Posso ler o primeiro exercício? Pode. Vamos lá. Os desenhos são representados de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre raio atômicos e distâncias internucleares, tá? Então, os desenhos podem representar efetivamente moléculas. Galera, o 1. Quantos elementos químicos tem? Dois. Dois. Tá? Eles são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, pode ser oxigênio? Pode. Pode? Pera. Não. Não. É qual a fórmula do oxigênio? Vamos lá. O2. O2. Então, são dois iguais. Confundi, confundi. Não, não, não. Só tô questionando. Não tô brava. Só tô questionando. Não, tá bom. Fazer vocês pensarem, entendeu? Aham. Aí pode ser o coletivo. O segundo pode ser a água, não pode? Pera só um pouquinho. Deixa eu só discutir a 1 com vocês. Ó, a fórmula do coletivo de hidrogênio, eu vou passar pra vocês. É HCl. Ainda vocês não sabem isso. Anotem aí. Coletivo de hidrogênio. Põe em cima dele. HCl. HCl. O oxigênio é O2. Coloquem aí O2. Dióxido de carbono é CO2. O ozônio é O3. Amônia é NH3. E monóxido de carbono é CO. Tudo bem? E cloreto de hidrogênio? HCl. Tá. HCl. E o metano, Bruno? CH4. Boa. Não tinha falado ele. Então vamos lá, galera. O 1 pode ser quem, então? Quem que vocês acham que o 1 pode ser? Oxigênio. Não, não pode ser oxigênio. É o único que não pode ser. Por que, gente? Monóxido de hidrogênio. Hã? Por que o 1 não pode ser oxigênio? Porque você falou que é diferente. Porque tem dois elementos químicos diferentes. Não, tudo bem o que eu falei, mas aí vocês têm que enxergar que eles são diferentes. É, dois elementos químicos diferentes. Você tem uma bola cinza e uma bola laranja. Sim. Ah, tá. Tá bom, Ana? Pode ser o HCl também, não pode? Pode ser. Pode ser o monóxido de carbono. O HCl é o que eu ia falar. Vocês concordam comigo? Monóxido de carbono, eu acho que é. Isso, agora vamos para o 2. Quem que o 2 pode ser? Água. Pode ser, concordo. Mas tem outro aí que ele pode ser também. CO2? CO2. CO2. Então, o O3 eu discordo. Quem falou O3 eu discordo. Por que que não pode ser o O3? Porque teria que ter uma... Três elementos diferentes. Três... Tipo, teria que ter mais uma bolinha cinza. O O3... Isso, Carol. Parabéns. Tem que ter mais uma bolinha cinza. Isso. Porque o O3 seria três elementos iguais. Entenderam, gente? E aqui você tem um verdinho no meio, que significa um elemento. Certo, gente? Sim. E o 3? Ozônio. Ozônio? Mas olha lá, de novo, galera. Eu tenho uma bolinha verde lá no meio. Ai. CH4? Mas CH4 tem cinco átomos. Essa molécula tem quantos átomos? Amônia? Tá, mas beleza. Mas essa molécula... Responde pra mim, gente, na 3. Essa molécula tem quantos átomos? Quatro. Quatro. Três cinzas e um verde. Sim. Concorda? Aham. Então, qual seria a alternativa correta? O que vocês acham? Cadê? Ah, não tô achando um kit que corresponde ao 3. Pensa no NH3. O que é o NH3? Eu acho que é a amônia. A amônia. Você tem um N e três Hs. Ah, tá. Concorda, Aninha? Sim. Então, beleza. Beleza. Então, que letra que vai dar? D. D de dado. Parabéns. Gustavo, você tá muito quieto, hein? Eu sou a filha. Tá entendendo, filho? Sim. Hã? Aham. Então, tá bom. E o outro, Gustavo? Tá muito quieto também. Eu tô entendendo, Guilherme. Então, beleza. Agora, vamos pro 2. Vamos lá pro 2. Posso ler? Pode. Pode. Moleculas existem nas substâncias... Em que os átomos estão ligados covalentemente, compartilhando o páreo de elétrons. Então, agora, lembre. Nós estamos aqui em ligação covalente, tá bom? Então, olha lá. A estrutura de língua de um átomo é a representação que mostra os seus elétrons de valência. Aí, ele deu o exemplo aí. P e 5 bolinhas. Significa as 5 bolinhas? 5 elétrons. 5 elétrons na camada de valência. Tá. E quanto que ele faz? 3. 3 ligações. Parabéns. Então, o P vai fazer quantas ligações, gente? 3. 3. Entenderam isso ou não? Fala pra comigo aí, gente. Eu não entendi, Bruno. Hã? Eu não entendi. Você não entendeu? Não. Você tá olhando pra mim? Tô. Quantas bolinhas tem em volta dele? 5. 5. Ou seja, quantas ligações ele vai fazer, então? Pra chegar a 8. Isso. Parabéns. Tá, tá, tá. Eu tinha esquecido disso. Obrigada. Não, tudo bem. Tudo bem. Sem problemas. Então, eu entendi. Beleza? Sim, eu entendi agora. Tá. Então, beleza. Obrigada. De nada. O flúor, ó. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor? Fósforo é o P. E flúor é o da 7A. Tá? Então, o que significa ser da 7A? Vocês lembram? 7 elétrons. 7, 4, 3. E quantas ligações ele faz? Ele precisa de uma. Parabéns. Então, qual que é o raciocínio do exercício que eu não quero dar a resposta? O P faz quantas? O P faz 3. E o flúor? Uma. Então, tentem achar a fórmula dele. Não falem alto ainda. Ah, eu acho que eu já sei. Eu já sei. É. E aí, gente, qual que vai ser? A, C? A, D? Vamos ver. Quem falou C? Eu também. Eu. Eu também pensei na C. Ó, mas aqui eu tenho um flúor fazendo uma e um flúor fazendo três na C. Mas eu optei pela C. O flúor só faz uma. Entendi. Entenderam? O flúor não pode fazer três. Então, é a D, não é? É a D. Parabéns. Por que você chegou nessa conclusão, Aninha? Fala pra galera aí. Porque o P faz três ligações e o F só faz uma. Beleza. Parabéns. É isso aí. Isso é ligação covalente. Tá vendo que não teve troca de elétrons? Sim. Houve compartilhamento de elétrons. Então, só tem entre A metais. Essa é a diferença da iônica e covalente. Tudo bem, gente? Sim. Então, tá bom. Então, deu a alternativa D. A aula minha, o Zoom que eu uso é o gratuito. Ela vai encerrar. Eu vou mandar um outro link pra vocês compartilharem. Tudo bem? Pode ser? Vocês estão em sete participantes. Pode ser, gente? Pode. Então, tá bom. Então, pode sair desse aqui? É, pode sair que eu vou mandar outro pra vocês, tá? Muito obrigado, viu? Tá bom. Tá, tchau. Obrigada, gente. Tchau.